Plantas e flores, são só flores ou são alguém? Acho que são amores sem olhar a quem. São companhias e tiram o tédio. Podem ser terapia e o seu remédio. São crianças com sentimentos, nos ensinando como cuidar. E se não der água? Não tenho vida. Se me cuidar, vou te fazer sorrir. Sou linda. Sou natureza. Essa dama da noite só aparece por um dia. Mas é lembrado o ano todo com alegria. Se me cuidar, vou te fazer sorrir. Se me cuidar, vou te fazer sorrir. Se me cuidar, vou te fazer sorrir.